E aí, gente, lindra desse YouTube, eu demorei, mas eu trouxe a linha completa da Minnie Mouse e Bruna Tavares. Eu tava muito louca pra testar, eu sei que, assim, quem acompanhou, viu que o lançamento foi uma loucura, as pessoas não estavam conseguindo comprar, eu falei, ah, vou deixar pra depois, acabei deixando muito pra depois. Só que eu recebi, gatas, eu recebi. E, gente, é um feito no nosso Brasil, no nosso país, porque uma marca nacional fazer uma parceria com, simplesmente uma das maiores marcas do mundo, que é a Disney, é um feito muito grande. E eu achei muito legal essa coleção. E a gente tem aqui, ó, uma paleta de sombra que chama All Eyes On Minnie. Eu achei tão lindo esse nome, que é todos os olhos da Minnie, né, todo mundo olhando pra Minnie, aquelas que traduz bem literalmente os inglês tudo. Mas, ó, é uma paleta de sombra, assim, pesada. Você vê que o negócio é de qualidade, né? Nossa, que delícia. E olha que lindo esses tons. É uma paleta, gente, que eu achei que é bem versátil. Por quê? Porque ela tem tons mais terrosos, tons neutros, mas, ao mesmo tempo, a gente tem tons bem brilhantes e mais coloridos. Então, dá pra gente fazer, assim, vibrar e viajar nesses looks. Por exemplo, olha isso aqui. Eu não sei explicar o que é esse tom. Ele é, tipo, iris decente, assim, sabe? É um camaleão, ó. Aqui tá meio branquinho, mas, ó, dependendo de como a luz bate, ele fica rosado. Aí fica mais ou menos esverdeado, meio amarelado, sabe? Uma coisa dourada, assim, é lindo demais. Mas, confesso pra vocês que o que eu mais amei dessa coleção... Vendo que eu vou testar tudo isso com vocês, tá, gente? Eu não testei nada ainda. Foram as paletas de blush. Eu achei a coisa mais linda. A cara da riqueza, ó. As paletas todas têm um espelhão aqui. A tampa é pesada. Tem todos esses detalhes aqui, ó. Metálicos, né? Da Minnie. E essa daqui de... Chama como? Show Your Minnie Style. Eu achei os nomes muito legais. Show Your Glam Terracota. Que é a minha, né? Mas eu amei demais esse rosa, ó. Olha que lindo, meu Deus. É muito lindo. Eu achei que acertou demais nas embalagens. Ó o Terracota. Olha isso, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês pausem o vídeo e comentem agora. Qual das duas vocês mais acharam linda, assim? Apesar de eu ser a pessoa outonal, essa daqui ganhou meu coração. Essa daqui tá linda demais. Uma coisa que eu não pude deixar de reparar é que quase toda coleção de batons são tons frios. Eu não gosto de batons em tons frios porque não me favorecem, não deixa bonita. Eu acho que eu fico com uma cara meio zumbi, assim, sabe? Lábios, tipo, de pressão baixa, como diz com Marina. Mas são muito bonitos os batons, as cores, mas não me apetecem. Vou falar isso. São muito frios os tons. Eu acho que daria ali pra trazer um pouco mais de equilíbrio entre tons mais neutros, tons quentes e tons frios. Mas eu vou começar. Vamos começar hoje com a pele. Vamos começar com a pele. Eu já tô aqui com uma base. Não passei corretivo ainda porque a gente vai passar depois. E eu vou começar usando, gente, o blush, que é o que eu tô mais louca pra testar com vocês. Eu vou até fazer um degradê. Não, vou fazer um swatch primeiro. Aqui a gente tem um tom mais iluminador. Nossa, que lindo. Olha isso. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Oh my God, I'm so happy. Aí tem aqui rosado, que você vai dar aquele glow pro seu blush. Gente, que lindo. Meu Deus, isso é muito Barbie. Olha. Tá, ok. Não tava esperando. Ai, que fofo. Meu Deus, imagina um blush iluminador assim. Vou começar com o rosa mais clarinho. Eu quero, tipo, fazer um degradê de blush. Nossa, que lindo. Eu gosto assim, ó. Quando você vai construindo a cor. Eu gostei porque são tons que se conversam ali, né. Dá pra você fazer um tom sobre tom. Tipo, fazer um degradê de blush bem bonito com a mesma paleta. Agora, ó. Eu dou uma limpadinha no pincel. Vou pegar o tom de rosa mais clarinho. E eu gostei que você tá vendo que ele é mais queimado, né. Ele não é tão vivo assim. Ele é mais apagadinho. Eu gosto. Vou trazer mais intensidade pra bochecha. Aplicar assim, ó. Com a pontinha do dedo. Com a pontinha do pincel. Fala aí como vocês preferem blush. Eu gosto assim, gente. Uma coisa mais natural. Não gosto, tipo, muito forte. Com o mesmo pincel, eu vou pegar o rosa brilhoso. E vou passar aqui, ó. No ponto mais alto da bochecha. Eu sabia que eu ia amar essa paleta. Vou até caprichar mais aqui. Que lindo, gente. Olha esse glow. Ele é super fino. Ai. Assim, é um deleite. Estou me deleitando. Estou... Eu não sei. Eu não sei o que eu estou falando. Eu só sei que eu amei. Olha isso. Preciso dizer algo? Olha esse glow, gatas. Isso aqui não é pra poucos. Bom, não vamos aplicar o terracota hoje. Olha, só decepcionei vocês, né. Você fala... É claro que a Gabi vai usar a barra. É claro que a Gabi vai usar a laranja. Peguei vocês no pulo hoje. Mas a gente vai fazer um swatch, porque isso aqui é a cara da riqueza, ó. Começando com o iluminador. Olha que lindo, gente. Só de passar assim no dedo... Deixa eu passar aqui na mão pra gente ver. Nossa, olha isso. Vocês estão vendo? Esse daqui já é um pouquinho mais escuro do que eu imaginava. Aí a gente tem um aqui, que ele também vai servir como um blush iluminador. Ele é um tom bem apagado, assim, bem outonal. Isso aqui que eu achei legal, ó. É um laranja mais vibrante. E é um terracota, assim, bem avermelhado, sabe? Que você também consegue fazer um degradê. Tô tentando mostrar só esses dois dedos aqui pra vocês. Também dá pra fazer um degradê. Olha que lindos. Ah, que doido. Esse laranja mais vibrante, eu achei que na mão, ele ficou menos vibrante do que na paleta. Eu achei que ele ficou mais apagado. Fala pra mim se esse tom aqui de preto com vermelho e dourado não lembra a Minnie. Gente, eu tava aqui testando antes de passar pra vocês, que eu queria ter mais ou menos uma ideia do que eu ia fazer. E esse vermelho aqui que a gente mostrou no swatch antes, ele é a coisa mais linda, né? Porque ele é um vermelho que tem um fundo dourado. E isso aqui me lembra muito a Minnie. Eu não sei vocês, mas aquele vermelho dela, aquele vestidinho vermelho de bolinha, que é bolinha branca, né? Mas não sei, me deu muito, me remeteu muito a Minnie. Eu achei a coisa mais linda. É um estilo de sombra que eu nunca testei antes. É uma combinação de cores que eu nunca testei antes. Ele realmente tem uma textura muito diferente. E aí eu vou reproduzir aqui pra vocês no outro olho o que eu fiz. E aí eu já tenho um pouco mais de noção de como as sombras são. Ó, eu vou usar esse primeiro aqui, que é um tom meio de café com leite, sabe? Ele é um marrom mais neutro e bem clarinho. E aí eu coloco ele por toda a minha pálpebra pra criar uma base de tom. A gente sempre começa, ai, vou fazer uma coisa básica. E aí tá com o brilho pronto. Ó, olha que lindo, gente. Olha como ele é pigmentado. As sombras são muito macias. Eu senti que elas esfumam assim, como nuvem. Tem uma qualidade muito boa. E eu achei que os tons se conversam muito. Dá pra você fazer um olho muito básico e um olho super chamativo. Agora a gente já prestou um do make que é um laranja. Tá vendo? Ele é um terracota mais clarinho. Menos avermelhado. E eu vou aplicar ele aqui, ó. Trazendo pra cima. Ó, como sobrepõe bem. Dá pra ver bem o laranja aí, né? Se eu a gente esfumar, ó, eu venho aqui limpando. Eu quero só, tipo, na real, dar uma intensificada, sabe? Então, com o pincel menor e achatado, a gente vai pegar esse tom aqui de marrom. Que ele é bem escuro. E aí eu vou colocar ele aqui, ó. Aplicando mesmo, sabe? Eu vou depositar a sombra. E agora com esse pincelzinho de esfumar mais achatado, a gente vem só esfumando as bordas. Pra manter a intensidade dele no meio, eu quero só esfumar as bordinhas. É só pra escurecer esse canto, vocês vão entender. Agora a gente vem com o dedo, com esse vermelho maravilhoso. Olha isso, gente. Gente, ele é muito macio. Que delícia. Aí você aplica aqui, ó. Olha como ele aplica bem. Olha que cor linda. Tô falando, você pode fazer o olho que você quiser com isso aqui. Sua paleta é muito coringa. Eu já vou passar corretivo, tá? Abaixo dos olhos, tô sem corretivo e tá estranha a maquiagem. Mas vocês vão entender que vai ficar bom. Antes de dar acabamento, eu vou pegar o preto. Com o mesmo pincel que eu usei, com o marrom. E vou criar, tipo, um delineado aqui. Na verdade, só quero engrossar esse meu... Essa minha linha dos olhos, sabe? E aí, esse preto com esse vermelho é muito mini, cara. Não tem como. Eu vou ficar aqui só na linha dos cílios. Aí eu aplico com batidinhos, porque eu não quero esfumar esse preto, tá bom? Eu quero ele mais intenso. Aí, ó, tá vendo que aqui eu acabei descendo? Eu vou puxar um pouquinho e depois a gente limpa embaixo com o pincel. Acaba engrossando demais esse canto. É pra ele ficar assim, ó. Acabou ficando muito grosso. Com o pincelzinho, eu venho aqui e aplico um pouco mais do vermelho nesse cantinho. Até um pouco em cima do preto mesmo. E agora a gente dá uma limpadinha aqui com a esponjinha. Pra esticar esse... Tá vendo? A gente estica esse puxadinho aqui. Olha, se tem uma coisa com essa paleta... Deixa eu até tirar o zoom aqui. É que ela é extremamente fácil de trabalhar. Eu tô, assim, felicíssima com isso aqui. Gente, são tantas e tantas e tantas possibilidades que eu que resolvi fazer algo mais simples. Vocês viram que algo simples fica legal? Olha o brilho desse vermelho. É um glamour, assim. Um outro ponto muito forte dessa paleta é que ela tem um acabamento muito chique. Então você passa assim e você fala, caraca, que sombra gostosa, assim. Que paleta é essa? É Bruna Tavares e Minnie Mouse. Eu amei. Eu vou dar nota 11 pra essa paleta. Porque eu amei, 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 assim. As cores, o tanto que ela esfuma, tudo. Eu quero fazer uma misturinha com vocês. De batom líquido com batom em bala. Ó, de batom líquido a gente tem aqui... Sério, a Bruna arrasou demais na embalagem. Olha isso, gente. É durinho, sabe? Bem, tipo assim, porretinha. Porretinha. É bem, como a gente pode falar? Robusto. Não é aquela coisa porcaria. Olha, esses dois tons de vermelho. Esse daqui claramente é o meu favorito. Tem esse aqui que é mais aberto, mais alaranjado. Ó, eu gosto de uma coisa mais fechada pra um vermelho. Tem um tom de nude meio rosado. E um tom mais rosado. Olha que lindo. Esse tom de rosa aqui combina muito, inclusive, com a paleta de... Com essa paleta. Se conversa muito. Olha que lindo. E temos outro tom de gloss, que é vermelho. Não, isso aqui não é gloss, gente. Isso aqui é batom líquido. Não é gloss, é batom líquido. Três tons de vermelho. Eu achei que a Bruna arrasou trazendo três tons de vermelho. Porque vermelho é vermelho, né? E esse aqui é o gloss labial. Ó, olha que gloss lindo. E ele tem umas partículas de brilho dourada. Se você for olhar bem de perto, olha isso aqui. Vou abrir aqui com vocês. Dá pra ver? Não dá pra ver, né? Não dá pra ver, mas dá pra ver na boca. Eu vou passar. Eu tô pulando etapas. Antes da gente ir pro batom, eu quero passar esse aqui, ó. Que é o Mirror Effect. Effect. Sequin Effect. É um efeito espelhado de lantejoula, tá? É um produto único que tem a tiara da Minnie Mouse aqui. Ai, gente, não é muito fofo. E ele é um rosado, assim. Lindo. Vamos passar o dedo. É ultra molengo, assim. Ultra... Parece uma pasta. Isso aqui, gente, você pode passar nos olhos, mas eu não quero mudar a minha sombra. Então, eu vou fazer um swatch aqui pra vocês. Olha que lindo. Você pode usar ele solto nos olhos. Nossa, muito lindo. Ou como um iluminador, que eu vou fazer isso aqui, ó. Bem, assim, você pega assim, ó. Você rela o dedo. E aí você aplica com batidinhas, ó. Ele vai dar, tipo, um efeito mais glitterinado, que eu gosto. E por ele ser mais gel, ele vai grudar bem na pele, que é o que tá acontecendo aqui. Dá um efeito mais natural, né? Eu gosto muito de iluminador, que é em gel, porque ele fica muito mais natural na pele. Ele gruda, parece que ele faz parte da sua pele. E um pouquinho na pontinha do nariz, assim. Bem pouquinho mesmo. Inclusive, isso aqui eu vou testar em um outro vídeo, porque eu quero testar esse efeito dele de lantejoula nos olhos. Pra gente aplicar bastante produto. Que aqui não vai ser o caso. A gente vai gelar só como um iluminador. A Gabrielinha da Vida Real não passaria esse tom de batom, mas eu preciso, gente. Ele me chama pra completar essa make. É o batom líquido. É o batom esse ou é o gloss? Eu tô louca. Batom líquido Hug Me. Ai, que lindo, olha. Nossa, ele tem a textura muito fininha, gente. Muito fininha. E eu tô gostando de pegar e juntar aqui, ó. O coraçãozinho do lábio. Uma coisa só. Um lábio de boneca, assim. Eu não me acho bonita com essa cor de batom, mas essa maquiagem pedia. Ó, que bonitinho. Vou esperar secar pra gente tacar o gloss aqui por cima. Ele é muito, muito, muito fininho. Olha, o batom secou e eu queria mostrar pra vocês a textura. Olha, ele realmente é muito fininho. E bem confortável nos lábios. Mas eu acho que vai ficar mais bonito assim. Ainda com o gloss por cima. Hum, que delícia. Ai, eu já gostei mais. Que tirou aquele rosa super aceso que eu... Gente, eu me sinto horrorosa de rosa. Ó. Hum, que delícia de gloss. Gostei, hein. Gostei demais. O que vocês acharam? Gente, essa linha é um acontecimento. É assim, Bruna abriu a porteira. Porque eu imagino já que várias outras collabs virão por aí. E fica aqui, assim, o meu selo Gabrielinha de aprovação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!